Seguimos por aqui, olha, dados da Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes mostram que o setor de inoculantes biológicos no Brasil é bastante expressivo e segue em crescimento ano após ano. Em 2023, o faturamento chegou a R$ 441 milhões, um crescimento médio de 16,4% ao ano. Para falar sobre o assunto, eu recebo o Solão Cordeiro, coordenador, fundador, ou olhar conselheiro, fundador da associação que representa o setor. Solão, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Sebastião. Ótimo, obrigado por aceitar o nosso convite. E uma boa notícia aí, né, esse crescimento, então, essa maior adoção do mercado aí por inoculantes biológicos. A que se deve esse crescimento? Bom, primeiro lugar, boa noite a todos que nos assistem aí, é um grande prazer falar nesse programa. Bom, isso aí se deve a uma soma de fatores, não é um fator isolado. O principal é o seguinte, é que esses inoculantes funcionam. Eles são uma ferramenta fantástica para o agricultor poder aumentar a sua produtividade com um investimento relativamente baixo e, ao mesmo tempo, com proteção, vamos dizer, com não agressão ao ambiente. Esse conjunto de fatores e mais o fato de a pesquisa no Brasil ter desenvolvido um material biológico muito bom e as empresas de inoculantes terem sabido trabalhar com esse material produzindo insumos de alta qualidade fizeram com que ele alcançasse esse elevadíssimo patamar de uso no país. E é um crescimento ano a ano, hein? Qual é a perspectiva agora para 2024? Para 2024, a expectativa é de 17%, 17,3% de aumento em relação ao ano anterior. É um crescimento expressivo, significativo e nós estamos esperando que ele possa ficar dessa faixa para cima. Pelo andar da carruagem aí na agricultura se espera esse aumento daí para mais. Fale um pouquinho mais dos inoculantes biológicos. Como é que é a ação deles? Para a gente entender direitinho o que são. Correto. Os inoculantes são um produto biológico contendo micro-organismos vivos. Esses micro-organismos são primeiramente selecionados pela pesquisa, pela sua capacidade de trazerem ganhos para a lavoura e depois ele é transformado em um produto que o agricultor vai utilizar por diversas formas, na raiz ou no suco de plantio e essas bactérias vão exercer diversos papéis. Nós temos uma que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, Bradrisob e Azospirino, que captam o nitrogênio do ar, porque nós temos uma quantidade incomensurável de nitrogênio no ar e captam esse nitrogênio e transformam em uma forma aproveitável pelas plantas. Outras bactérias, por outro lado, produzem um aumento no sistema radicular, especialmente nos pelos radiculares, que são os que absorvem água e, consequentemente, nutrientes. E um terceiro grupo ainda faz a solubilização de determinados nutrientes, como o caso do fósforo, por exemplo. Grande parte do fósforo que nós jogamos na cultura fica imobilizado no solo e fica preso no solo, não vai para a planta. E essas bactérias têm o papel de solubilizar e ajudarem a solubilizar esse fósforo, tornando uma forma aproveitável pelas plantas. Isso redunda em ganhos muito expressivos para o agricultor. Então, tem milhões, bilhões de bactérias no solo e elas fazem diversos papéis. Algumas fazem dois, três papéis simultaneamente. É um estudo que vem há muitos anos, mas que agora tomou um incremento muito forte. Hoje nós estamos na era dos produtos biológicos na agricultura. E o uso é maior aqui no Brasil na soja, não é? Sim. A soja é responsável por uma grande parte do uso dos inoculantes, porque já tem uma tradição maior e a soja é a nossa cultura maior. A maior área de cultivo no Brasil é a soja, não é? Então, e o agricultor de soja é muito receptivo à tecnologia. Ele usa muita tecnologia na sua lavoura e os inoculantes são uma ferramenta tecnológica de grande efeito na produtividade e na rentabilidade da lavoura. Mas outras culturas, como o milho, estão em crescimento. Existem inoculantes à base de azospirir, uma bactéria que atua nas gramíneas em geral, mas especialmente no milho ela tem um papel para desenvolver a planta muito, muito significativo. E seu uso está em crescimento no país também anualmente. E nós temos certeza que outras culturas já estão adotando outros tipos de inoculantes, porque nós temos inoculantes que fazem outras funções, não é? E o que se usava quase que exclusivamente na soja e praticamente o risóbio, o brad-risóbio, hoje já temos uma gama muito grande de outros micro-organismos, outros inoculantes à base desses novos micro-organismos, trazendo também uma contribuição significativa para a agricultura, que no fim é o que nós queremos, entregar ao agricultor um produto que traga rentabilidade para ele. Só para a gente tomar como exemplo da soja, a semente já vem com o inoculante da indústria, ela não é aplicada lá na propriedade, ou pode também. Como é que acontece? Como é que se dá a inoculação? Sim, a inoculação é misturar o inoculante, que é o produto, misturar com a semente. Tradicionalmente, isso era feito na lavoura. Misturava nas sementes e plantava imediatamente. Puxa, tivemos um probleminha no contato com o Sr. Solon, falando para a gente sobre como acontece a inoculação de sementes e do uso de inoculantes biológicos no mercado hoje, que é tão interessante. Então, opa, voltamos, Solon? Voltamos agora. Continue lá, nos fazendo entender como é que acontece a inoculação. Está certo. Ele é misturado na semente no momento do plantio. Agora, já existe a tecnologia que algumas sementeiras estão usando, que é de aplicar o inoculante no tratamento industrial de semente. Aí a semente chega ao agricultor já com o inseticida, com o fungicida, o polímero e a bactéria. Ainda há algumas dúvidas sobre esse método de utilização. Tem registros no Ministério da Agricultura, então tem empresas que já estão com esse produto registrado. Mas a pesquisa ainda hesita um pouco em entrar firme nessa tecnologia. Então, a maior quantidade é usada na semente ou na aplicação do suco de plantio. À medida que vai caindo a semente, há aparelhos que vão jogando inoculante em cima da semente durante todo o plantio. Não, eu acompanhei um trabalho lá na Embrapa Soja Londrina com a pesquisadora Mariângela Hungria, você deve conhecer muito bem. Sim. E é formidável o trabalho, ela é premiadíssima também por esse trabalho. Então, tem muito da pesquisa aí, né? Em Embrapa, a gente tem que tirar o chapéu para o trabalho que eles desenvolvem. Mas eu lhe pergunto qual é o desafio ainda que a gente tem pela frente aí, para ainda mais o crescimento, ainda mais a adoção pelos produtores dos inoculantes tão eficientes e biológicos. É, nós temos alguns empecilhos, não vou dizer empecilhos, algumas dificuldades a vencer, né? Temos ainda uma fatia de agricultores, especialmente no Rio Grande do Sul, um pouco no Paraná também, que não migraram, não passaram a encarar ainda o inoculante como algo produtivo. Então, tem um uso um pouco menor, enquanto que no Mato Grosso e Tocantins o uso é perto de 100%, né? Mas esse é um desafio. Mas o importante, e o desafio também é procurar levar produtos cada vez melhores. Os nossos produtos hoje são muito bons, são excelentes. Mas a agricultura brasileira é extremamente dinâmica. Estão sempre surgindo cultivares novas, áreas novas em que não se plantava soja, está começando a se plantar, quer dizer... Então, essa corrida faz com que a pesquisa e as empresas, em conjunto, esse eu acho que é um dos pontos fundamentais do nosso sucesso no Brasil. Pesquisa e indústria trabalham em estreito relacionamento. Então, com isso, o que a pesquisa descobre, a indústria já lança no campo rapidamente. E isso vai crescendo. Isso aí é um desafio permanente. Não há mais justificativa para resistência, não, né? Do produtor é uma questão de custo? O que você atribui a alguma resistência ainda se existe? Olha, a resistência fica com aquela fatia de agricultores ainda mais conservadores. O agricultor brasileiro hoje, em geral, é extremamente atualizado, mas existe sempre, em qualquer profissão, os conservadores. dizem, não, está bom assim, deixa assim e tal, e deixam de usar vários, não só inoculantes, como vários recursos tecnológicos. Mas está vencendo, quer dizer, e quanto a custo não tem esses custos, o custo é muito baixo dos produtos biológicos. E falta ainda aquela mentalidade espalhar para todo o Brasil, todos os agricultores, e dizer, olha, de repente tem 95%, 100% dos agricultores estão usando estes produtos. Mas nós vamos chegar lá. Falta divulgação, mas hoje a divulgação está muito mais fácil. Porque nós passamos pelo tempo que a divulgação era difícil, não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Hoje a gente pode chegar ao agricultor através de um celular e dizer, olha, tem produto assim, 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 então é um caminho, é um processo, mas nós vamos chegar lá. É, tem um agromais aqui também para a gente divulgar um pouco mais também. Conte sempre com a gente. Vamos aqui para isso, sem dúvida. Para a gente concluir a conversa, me fale um pouquinho mais do trabalho que vocês desenvolvem na Associação. Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes. Exato. A associação, ela está com 34 anos já, né, de vida. Foi a primeira associação de produtos biológicos criada no Brasil. E ela hoje está com uma representatividade muito grande, cerca de 22, 26 associados. E grandes e pequenas empresas, esse é um dado importante. Nós somos uma associação que trabalha nessa área, tanto com pequenas como grandes empresas. E procuramos os pontos comuns de interesse. Por exemplo, legislação. Nós temos um grupo de cada empresa designa um de seus colaboradores e mais o pessoal especializado da AMP, para discutirmos a legislação. O que podemos melhorar na legislação, que é muito boa. A legislação de Inoculantes é muito boa no Brasil. Mas tudo pode ser melhorado. Temos também um relacionamento pessoal especializado em relacionamento com a área política, para manter essa legislação ativa, com modificações, etc. E temos o grupo também de pesquisa e desenvolvimento, em que nós fazemos um rastreio, vamos dizer, entre as universidades. E aquela que tem algum produto promissor, nós trazemos para dentro da associação e fazemos um desenvolvimento conjunto entre as empresas. São empresas concorrentes, mas que nesta fase pré-competitiva, elas se unem para desenvolver o produto. Depois é cada um por si lá no campo, para vender. Mas isso aí está em andamento. E muitas outras atividades que a gente faz, trazer palestrantes para darem as novidades que tem, relacionamento com o Ministério da Agricultura, a área de fiscalização, uma troca de ideias extremamente saudável, extremamente profissional entre a associação e o pessoal do Ministério da Agricultura. Então, esse, em síntese, lógico, não é tempo para tudo, é o cor da associação. Bom, o senhor Solon Cordeiro de Araújo... Aliás, é Solon, Solon? Solon. Solon. Solon também, mas basicamente é Solon. Desculpe aí, mas então, Solon Cordeiro de Araújo, conselheiro fundador da Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes. Foi um prazer enorme conversar com você e um aprendizado. Muito obrigado pela sua conversa aqui com a gente hoje.